E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Marcos Landgraf e o Tamo Aê mais uma vez está por Alvorada do Sul. Faz uns sete meses que eu passei por aqui e eu fiz um vídeo falando sobre a história, sobre as curiosidades, pontos turísticos e muito mais. E no primeiro vídeo deu bastante visualização, deu bastante comentário e muita gente falando Ô Marcos, você esqueceu de falar de tal pessoa, esqueceu de falar de tal lugar, por que você não volta e faz um outro vídeo? E é por esse motivo que eu estou de volta a Alvorada do Sul. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se emocionar, vai dar risada e vai matar a saudade de muita coisa aqui da história de Alvorada do Sul. Então, bora pro vídeo! E como eu vim do teatro, vou começar falando sobre isso. Nos anos 90, teve o grupo de teatro do Robérez, principalmente com a Paixão de Cristo. E lá nos anos 70, teve o grupo de teatro do Miguelão, lembra disso? E na economia, a principal fonte de renda é na agricultura, principalmente com as culturas de milho e soja. E também com o frigorífico de tilapia, que foi inaugurado recentemente. Na geração de emprego, tem empresas do ramo de confecção, como a Estilinho Confecções, Moda BB e também a Top Top, que produz para várias marcas do país. E outra área que vem crescendo bastante são as chácaras. Além do mercado imobiliário, imagino eu que movimenta também o comércio. Afinal, as pessoas que vêm passar uns dias por aqui, devem gastar nos mercados, nos postos de combustível, se um carro quebra, vai no mecânico e por aí vai. Nós estamos atuando cerca de 6 anos na região de Alvarado e já realizamos cerca de 20 milhões de empresas. Uma das maiores partes de Alucarana, Londrina, Araponas e Presidente Pudente. E no esporte tem muita coisa. Por exemplo, o time da cidade, Associação Atlética Alvorada. E o futebol é um hábito antigo aqui de Alvorada do Sul, onde hoje é o meu campinho. Antigamente era uma quadra de esportes e era aqui que jogavam times como o Itaúna, o Serraria, os Alves, o Camas, o Real e o Comercial. E não tem como deixar de falar do clássico que agitava o ginásio de esportes, os excomungados contra o Nacional. Quem saía de canela intacta é porque não tinha jogado. A gente sempre teve uma veia no esporte muito grande, desde pequeno, nos campinhos da igreja, que a gente falava que era coroinha. E depois também participando dos campeonatos que tinha de futsal. Na época tinha uma rixa muito grande. No futsal, uma rixa em bom sentido, dentro do campo do esporte, equipe do Nacional e Comercial. E depois também, quando me tornei prefeito, a gente teve esse intuito de fazer, além do esporte, a questão social, que não é só um esporte por esporte de alto nível, alto rendimento. Mas trazer a molecada que estava na rua para o esporte. Chegamos a ter o nosso projeto de escolinha de futebol, mais de 500 crianças. Já revelou talentos, mas o objetivo, e a gente mantém até hoje, né, nesse escolinho, trabalho com vários professores, em várias áreas. Lembrar os campeonatos históricos, né, que teve futsal, que de Nacional Comercial foi para Nacional Escomungado. E hoje em dia, a maioria dos jogos acontece aqui no Estádio Municipal Álvaro Alves, que é um dos mais estruturados de toda a região. E você já ouviu falar do projeto Criança Feliz? Ele é um projeto do governo federal e foi lançado lá em 2016. Ele atende crianças de 0 a 6 anos. E os visitantes que atendem essas famílias, eles são formados em diversas áreas, como serviço social, educação, cultura e várias outras. Está previsto sair um documentário financiado pela ONU, que vai ser distribuído em todo o mundo. E no Brasil foram selecionadas 10 cidades para participar desse documentário. E Alvorada do Sul é uma dessas cidades. Antigamente tinha uma ponte que ligava Alvorada do Sul ao estado de São Paulo. Acontece que com a inundação da Represa Capivara, a ponte ficou embaixo da água. Mas e agora? Como que eu atravesso? A solução encontrada foi o Ferribolt. Mas, aparentemente, a solução não era viável financeiramente, porque a empresa ficou pouco tempo por aqui. E depois foi-se embora. E aqui em Alvorada do Sul tem algumas iguarias que são bem conhecidas. Por exemplo, você não pode ir na festa padroeira e não comer a coxinha do padre. Me falaram que é muito bom. E outra comida que é muito conhecida por aqui é o macarrão da Dona Rosa. Você conhece? Já comeu? Ela era uma pessoa muito querida aqui na cidade. E me falaram que a Lidiane, que é a filha dela, ainda faz esse macarrão às vezes por aqui. E pela propaganda que fizeram, esse macarrão deve ser muito bom. E em 1982 aconteceu a eleição mais disputada de Alvorada do Sul. De Alvorada do Sul não, do Paraná, do Brasil, do mundo, da Via Láctea. Edgar Caim venceu a eleição com a diferença de um voto. A notícia chegou a sair até no Jornal Nacional. E sabe aquele relógio que está ali na torre da igreja? E se eu te falar que ele já marcou as horas em outra cidade? Antes de ser instalado aqui em Alvorada do Sul, ele estava na primeira catedral de Londrina. A fonte é um marco na história da cidade. Mas também ela é muito representativa na vida de algumas pessoas aqui de Alvorada. Porque aqui, antigamente, era o ponto de paquera. No final de semana, o pessoal vinha aqui pra praça, ficavam rodando, rodando, rodando a fonte infinitas vezes. Homens vinham pra um lado, as mulheres pro outro, pra cruzar os olhares e a paquera acontecer. Às vezes cansava ficar dando volta. Daí o pessoal ia até a lanchonete e a toca e depois voltava pra paquerar. Já os mais apressadinhos, iam pra aquele lado lá, ó. Eles iam pra trás da igreja pra dar aquela namorada. Até que chegava o guardinha com a lanterninha e acabava com a festa. E já que eu falei da igreja, você lembra do alto-falante dela? Era o alto-falante que anunciava os falecimentos aqui da cidade. Quando começava a falar, já dava medo. Era tipo o plantão da Globo versão Alvorada do Sul. E depois de andar alguns quilômetros em estrada de terra, não é muito longe do centro da cidade não, é pertinho. Eu chego na mata dos macacos. No final de semana, o pessoal vem pra cá pra ver os bichinhos. Traz a criançada, traz a família. Pra curtir os bichinhos e a natureza. Tem gente que vem, que traz comida. O certo é não dar comida. Porque pode fazer mal pra eles. Mas não adianta eu falar, porque eu sei que tem gente pra ir trazer. Se trouxer comida, traga a coisa que eles encontram na natureza. Traz fruta. Tá pra estragar, não, traga a coisa boa. Mas não dá chips, é doce, que tem gente que dá pra eles, que pode fazer mal pra eles. Então vai vender os bichinhos? Vai trazer comida? Traz coisa de natureza. Tranquilo? Dá banana? Dá banana. Eles vão comer banana. Tá? Tchau. Tá? Tchau. Tchau. rapaz, tem um cagão aí aí mano, vai aqui aqui no meio da mata dos macacos você vai encontrar uma árvore gigantona dá uma olhada nela ae 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 O que é isso? E você vai chegar aqui e vai ter essa trilha no meio da mata E daí você pode ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando Que daí no meio do caminho você vai ver eles Eles veem que você está aqui, eles chegam perto Dá aquela olhada, será que trouxeram coisa para eu comer? Ele volta, fica lá no alto, meio desconfiado, fica te olhando Vendo o que você está fazendo Então é um bom lugar para você pegar a molecada, trazer a criançada E trazer para o meio da natureza, para ver os bichinhos Tenho certeza que eles vão se divertir Vão brincar aqui e vão dar risada Os macaquinhos já estão de barriga cheia Mas agora é minha vez de encher o buchinho também Eu vou lá no restaurante almoçar E depois eu volto para continuar contando as histórias de alvorada E mostrando as belezas naturais que tem por aqui também Bora almoçar? Vamos comigo O jeito agora é comer um pouquinho E daqui a pouco eu continuo contando a história de alvorada Calma aí, já que eu volto E as festas aqui na cidade? No último vídeo já falei de algumas Mas teve coisa que faltou ainda Eu não esqueci de falar da festa da padroeira Que é uma das mais tradicionais da cidade Tem várias comidas típicas Tem a coxinha do padre que eu já falei E ela acontece sempre no mês de junho Então ó, dá para acontecer a festa e não perde não E rodeio nunca teve aqui? É claro que teve Tinha o rodeio da creche O evento servia como uma forma para arrecadar verba Para manter as creches naquela época O próximo eu não sei se eu posso chamar de festa Mas era um grande evento Eu estou falando do desfile de 7 de setembro Reunir as escolas da cidade As entidades E era uma forma de celebrar a independência do Brasil Clubes e associações tinha de monte aqui na cidade E eu vou falar alguma delas para ver se você lembra Por exemplo, teve o Grecoff Aconteceu o jantar dançante lá E as bandas mais comuns eram os Navarones A Somos Iguais e o Jair Super Cap Show Nas fumas acontecia a festa da pesca E teve um rodeio por lá também Mas não durou muito não Clube famoso por aqui era o Clube Recreativo Alvorada Mais conhecido como CRA Ou como Bambu E tudo isso porque a primeira versão dele foi construída em bambu E era lá que acontecia os bailes de carnaval O baile do Havaí e muito mais E a CESAS, você lembra? Era a associação estudantil E para manter os busão que levava o povo para a faculdade Eles faziam bailes e festas por aqui E uma das mais populares era a de Halloween No dia da festa Desceu até com caixão na avenida Para anunciar o festeiro E dava certo O comércio todo fechava E ia curtir a festa também Nos anos 90 tinha o baile do Netinho Palma Mas o que bombava mesmo Era a danceteria kawai Para entrar tinha que ter um carimbo no braço E olha O tanto de gente que emprestava carimbo Não está escrito Sabe o que ia emprestar carimbo? O pessoal chegava sem grana para entrar na balada E ia no amiguinho que tinha E pegava assim Era pulso com pulso Pegava o carimbo E entrava sem pagar Ah povo esperto As formaturas e os bailes de debutante Acontecia lá no Clube do Santino E em muitas dessas festas Quem animava o povo e dava o seu show Era a JN Som Era uma banda aqui da cidade Que tocava em várias festas E outro lugar que eu vim conhecer agora É o Desembarcador Municipal O que é isso? Como eu disse Tem muitas chácaras aqui na cidade Então para você ter o acesso ao rio Tem que ter a chácara Para quando você entrar Passar o final de semana e tal Mas E quem não tem chácara? Não tem problema Tem o Desembarcador Municipal Que você vem até aqui E tem uma entrada para o rio Tranquilinho Você pode vir Trazer teu barco Teu jet ski Desembarcar por aqui Deixa teu carro estacionado Tranquilo Com segurança Pegou os peixão da hora? Não quer levar Quer limpar ele antes de ir embora? Está valendo Tem os lugares para limpar peixe ali atrás também Se você quiser vir com a família E não tem... Sei lá Tem gente que não quer ir pescar Dá também Tem umas mesinhas lá no fundo Tem espaço aqui bastante Para vir com criançada E fazer um piquenique Então dá para passar o teu dia por aqui mesmo Então você pode ir pescar lá no meio do rio E quem não quiser ir Fica se divertindo por aqui E olha Eu vou te falar uma coisa Eu viajei um tempo de combi home De motor home Acampando E aqui é um lugar legal Para fazer um camping Energia já tem Tem as mesinhas Colocou um banheiro aqui É um camping É um camping Lugar legal Então se você gosta de pescar E não tem só a chácara Está aí uma opção para você Aqui em Alvorada do Sul E teve várias empresas Comércios que ficaram na cabeça do povo Por exemplo A padaria do Branco E lá na parede Tinha um boi e um toreiro desenhado Que muita gente lembra Para comprar um eletrodoméstico novo O povo ia nas lojas Príncipe E toda cidade pequena Tem os bares Que são famosos Aqui me falaram do bar do Siena O bar do Zé Piccolo E o bar da Chiquinha Mas bem antes deles Teve ainda o bar Último gole Do Antônio Sanches Que foi bem famoso por aqui Mais recente Teve a Sucomania Que por um tempo Foi o ponto de encontro do pessoal E teve os armazéns O primeiro foi lá Na década de 40 O armazém do Palma Depois apareceu A Casa do Povo Que era dos Alves E teve também O Mercado Simões O armazém do Pompeu E o bar em Empório Nosso Senhor do Bom Fim Que era do seu João Careca Pai do Emílio E naquela época Já tinha sorvete Ou seja São quase 70 anos Refrescando o povo De Alvorada do Sul Ah não é vendia de tudo Vendia secos e molhados Enxada Enxatão Teneira Glutina Vendia tudo A Sucomania que é famoso A maioria das pessoas Que estudaram Que hoje são Médicos Engenheiros Tudo passou por lá Porque era um lugar Quando o negócio saia do grupo Ia comprar Doce Nesse sorvete Pra fazer uma roupa nova Você precisava de tecido Então era só ir na loja do Neco Que tava resolvido o problema Pra arrumar o sapato Era fácil também Só ir na sapataria do João Sá E se desse uma fome E quisesse comer um pastel Era só ir na pastelaria do bigode E tudo isso Lá pela década de 60 Pra fazer um churrasco Comprar uma carne O povo ia lá no açougue do Tertuliano E tinha também a serraria do Bruno Bandolim Foi bem famosa aqui na cidade E um fato que ficou marcado Foi o incêndio que pegou ela de jeito E o lugar que eu vim conhecer agora É a pousada e restaurante Roda d'água No primeiro vídeo eu falei sobre eles Mas como o outro vídeo era mais curto Foi mais corrido a minha semana aqui na cidade Não deu tempo de vir conhecer pessoalmente Então dessa vez eu vim aqui conhecer Pra ver com os meus olhos A pousada e restaurante Roda d'água Dá uma olhada aí Nas imagens que eu fiz Aqui você vai encontrar a piscina Pra curtir no calorão Tem o acesso ao rio Tem os lagos pra você pescar também Tem os gansos ali Que a criançada vai curtir Vendo eles nadar Andando por aqui Tem o parquinho Tem o pula-pula Escorregador Gangorra pra criançada brincar E o restaurante Pra você encher o puxo Se quiser passar a noite Dá também Tem os quartos aqui Dá pra vir com a família E com os amigos E passar uns dias por aqui E deixa eu te perguntar uma coisa Por acaso Você sabe quantos prefeitos tiveram Na história de Alvorada do Sul? Por acaso você lembra de todos eles? Dá uma olhada aí E deixa eu te perguntar uma coisa E agora vamos falar dos famosos aqui da cidade Foi o que mais comentaram lá no outro vídeo Sobre pessoas que ficou faltando falar E uma delas foi o seu Boanerges Que dirigia a jardineira O ano eu não sei ao certo Mas por ser jardineira Eu imagino que faz bastante tempo Me falaram também do maestro João de Almondes Ele que regia a banda municipal Carlos Gomes E se apresentavam em vários eventos Como o desfile de 7 de setembro E aos sábados Eles tocavam aqui No coreto da cidade Na música tem o cantor e compositor Eurico Araújo A música República Pingaiada Gravada por Pedro Paulo e Alex É de autoria dele Pra cortar o cabelo antigamente Era só ir no Abílio Camilo Ou no Cido Além de dar um tapa no visual Era a certeza de um bom bate-papo também E a Ana Maria já ouviu falar? Ela é filha da Dona Lourdes Lá do Hotel do Lago E ela foi a primeira policial feminina De Alvorada do Sul Falar de padre é complicado Porque já passaram muitos pela cidade Mas um que comentaram comigo Foi o padre César Bano Que era muito ligado à arte Às esculturas E era conhecido como Padre da bicicleta Porque ia com ela pra todo que é lado E outra figura muito conhecida Foi o João Basílio Ele foi professor Foi diretor do colégio 14 de dezembro E ainda foi juiz de paz aqui na cidade Ele veio pra Alvorada na década de 40 Pra trabalhar numa olaria Quando veio Não tinha estudo Foi só mais tarde Que ele fez magistério Lá em Bela Vista do Paraíso E depois se formou em duas faculdades Pedagogia e Letras E a Dona Nízia Você já ouviu falar, né? Me disseram que ela não perde uma missa E me falaram também Que a maçã do amor dela é muito boa É outra iguaria da festa padroeira Um dos primeiros padeiros da cidade Foi o Antônio Marques Lá na década de 60 E um outro que é bem popular por aqui É o GG Durante muito tempo ele teve padaria aqui na cidade Muitas pessoas aprenderam a profissão com ele Atualmente ele tem a Mister GG Que é uma fábrica que entrega pães e tortas Pra cidade da região Antigamente você ficava doente E tinha que fazer um exame de sangue E onde que você ia? Ia no Walter do Laboratório Durante muito tempo Foi o único lugar que fazia o exame aqui na cidade E falando em ficar doente O doutor Eurico e o doutor Tácito Foram médicos que atenderam durante muito tempo Aqui pela cidade Bem, o doutor Tácito era muito amigo do meu avô Eles eram vizinhos ali de muro O doutor Tácito acabou construindo o hospital E a casa, né? Depois de constituído aqui já Ali vizinho de muro do meu avô E meu avô por vezes era Fornecia para os procedimentos cirúrgicos, né? Soro, materiais suturos Os materiais usados ali nos procedimentos, né? E vem com medicamentos E também acabava auxiliando às vezes Em algumas cirurgias, né? Parto E no outro vídeo Eu falei do seu Melo da farmácia E daí me falaram também do Toninho Goiaba Que trabalhou com o seu Melo Trabalhou na farmácia Comunidade E hoje parece que tá lá no Mato Grosso Outra senhora muito conhecida por aqui É a Dona Olinda Ela era catequista Trabalhou por anos como secretária Na escola aqui da cidade E o povo dizia que Tudo que você precisava Tinha na bolsa dela E o seu Floriano Suzuki, você lembra? Ele tinha um bazar aqui na cidade E tudo que você precisava Encontrava por lá também Principalmente as bombas E os fogos para as festas E antigamente não tinha essa de fazer arruaça Por aqui não Bagunça De jeito nenhum Quem colocava ordem por essas bandas Era o Sargento Joaquim Pensa no Homem Brabo Todo mundo respeitava ele Ele trabalhou por aqui Entre a década de 50 E a década de 80 E infelizmente ainda vai ficar faltando Muita gente para ser falada Não tem como entrar a fundo E falar de cada um Só para você ter ideia Ainda me falaram da Dona Mioco Que tinha um armazém Da Cida Canteiro Que vendia doce na porta da escola Do Cheiroso Que vendia pipoca na praça Da Bet do Cachorro Quente E do Garrincha Que trabalhava de saqueiro E sempre que alguém morria no Rio Era ele que ia buscar E agora nós vamos sair para jantar Em Alvorada do Sul Vou te mostrar três opções E a primeira delas É a Bela Tiquem Que é parceira nossa em várias cidades E eles trabalham com lanche Tipo fast food Uma comida rápida Você pode ver aqui com a família Com os amigos Comer um lanchão Que eu tenho certeza Que você vai gostar E a segunda indicação De rango A noite aqui em Alvorada do Sul É na Fiorella Pizzaria Ela é uma pizzaria Bem tradicional aqui na região A primeira é lá De Bela Vista do Paraíso Fica em Santa Margarida E depois abriu aqui em Alvorada Eles já foram parceiros nossos Aqui da outra vez Que eu vim gravar E é uma indicação mais para vir com família A que eu falei antes Na Bela Tiquem É para uma comida mais rápida Um fast food E aqui é para ter um tempinho a mais Daí você vem na pizzaria Com a família E bate uma pizza Fica de frente para o lago Então agora vocês me dão licença Que eu vou comer um pouquinho aqui E daqui a pouco eu volto a comer Porque tem mais rango aqui no vídeo Aguenta aí que eu já volto Estou saindo da Fiorella agora Eu peguei uma pizza Meio Meio modo da casa E meia Fiorella As duas são boas Muito boas Mas a Fiorella Eu vou te falar uma coisa Que pizza saborosa Se vier para cá Fala assim Quero a Fiorella Você não vai se arrepender É muito boa E a terceira opção Para bater um rango à noite Aqui em Alvorada do Sul É o Osaka Namba Takoyaki Que é um restaurante japonês E o legal dele É que ele é um restaurante diferente Porque sempre que fala Restaurante japonês O pessoal fala de sushi Só sushi E aqui não é só sushi Tem sushi também? Tem Mas tem o karage Tem o guidon Tem o yakisoba Tem o yakimeshi Tem o takoyaki Tem várias opções E um outro diferencial É que o chefe Ele é japonês Tem a Lidiane Que é a filha da Dona Rosa Que todo mundo conhece Aqui na cidade E o chefe Ele veio do Japão Para cozinhar Para o pessoal de Alvorada Então se estiver passando por aqui Experimenta Que vai ser uma experiência diferente Agora eu vou comer E experimentar um pouquinho De cada coisa Bora pro rango E depois da sugestão da Lidiane Eu vou experimentar o yakisoba O macarrão da Dona Rosa Vai ficar para outra vez Dessa vez não vai dar Tem o coroque também Que eu vou experimentar E o sushi Olha aí Tchau 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 Meus queridos O vídeo dessa semana Fica por aqui Mais uma vez Eu passei por Alvorada do Sul Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Até o final Espero que você tenha se divertido Tenha se emocionado Tenha matado a saudade De muita coisa aqui da cidade Obrigado aos parceiros Que confiou no trabalho Mais uma vez Obrigado também A prefeitura do município Ao departamento de turismo De educação e cultura Que me auxiliou aqui Durante a semana na cidade Obrigado ao neto Do só chacra de lazer Que me acomodou Essa semana aqui na cidade Que me recebeu Então obrigado a todo mundo Que ajudou a fazer esse vídeo Obrigado a você Que assistiu esse vídeo E se puder Curte o vídeo Comenta aí embaixo também E compartilha Manda esse vídeo Para todo mundo Manda para os amigos Para a família Para os inimigos Para todo mundo Eu agradeço Muito obrigado Alvorada do Sul E até uma próxima vez Tchau